Olá, boa noite! Esse é o Jornal do Empreendedor 3ª edição e nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lamont e você é sempre bem-vindo. A agência americana melhora a classificação de risco para o Brasil. Essa é a primeira vez desde 2019. Presidente do BNDES vai discutir com o governo a ampliação da linha de crédito para os micro e pequenos empreendedores. Projeto de lei que retoma o voto de qualidade no CARF pode ser votado na Câmara na próxima semana. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor 3ª edição. A gente começa o Jornal de hoje com a boa notícia de que a agência americana de classificação de riscos, a Standard & Poor's, melhorou a avaliação da economia do Brasil no exterior. Passou da categoria estável para positiva. Segundo a agência, no chamado Crédito Soberano, o Brasil manteve a nota BB- que reflete a capacidade do país de honrar compromissos financeiros. A agência americana diz ainda que apesar do Brasil registrar grandes déficits fiscais, o avanço da atividade é um caminho mais claro para a política fiscal. Isso pode resultar então em um ônus da dívida do governo menor do que o inicialmente esperado. Essa classificação não melhorava desde 2019. Boa notícia mesmo, hein? E deve ser votado na próxima semana o projeto de lei que retoma o voto de qualidade no CARF. O projeto está na Câmara dos Deputados e substitui medida provisória que perdeu a validade. Ele retoma o voto de qualidade em caso de empate no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse voto dá a um representante do governo o poder de decidir um julgamento contra ou a favor do contribuinte pessoa física ou uma empresa. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quer que o texto seja votado em plenário até a próxima quinta-feira. E o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, foi convidado da estreia do programa Economia para Você, da Band News, apresentado pela jornalista Juliana Rosa, que também apresenta aqui no canal Empreender, o programa Quer Ser Brasileiro. Na entrevista, ele defendeu uma maior participação do BNDES na economia, com mais linhas de crédito subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Como exemplo, ele citou os R$ 14,5 bilhões que foram liberados para micro, pequenas e médias empresas investirem em inovação e digitalização. De acordo com Aloysio Mercadante, 42% do financiamento do BNDES é destinado a micro, pequenas e médias empresas. E ainda estão disponíveis cerca de R$ 7 bilhões para esses segmentos. Em resposta ao telespectador, Aloysio Mercadante disse que vai discutir com o governo a ampliação da linha de crédito para mês. Presidente, eu vou trazer uma pergunta que a gente colocou nas redes sociais e uma que foi muito buscada e uma pergunta bem prática. Como é que o pequeno empresário, ele pode ser amparado pelo BNDES? Olha, essa linha, eu sugiro ele bater na porta do banco que ele trabalha e dizer o seguinte, por que eu não posso, eu vi o Mercadante no programa da Juliana e eu quero saber o seguinte, por que eu não posso acessar essa linha do FGI-PEAC? FGI-PEAC. Por quê? Porque o BNDES garante 80%, então não pressiona a garantia dele, empresário, o banco vai pedir alguma garantia porque 20% é o sistema financeiro e é uma taxa de juros que é no máximo 1,7% ao mês. Então, é uma taxa de juros bem menor do que em geral. O problema é o seguinte, corre porque está acabando. Eu gostaria muito, quero discutir no governo, o governo aportar mais 1 bilhão do Fundo Garantidor que a gente pode alavancar e ir até entre 7, 10 bilhões de reais a mais de crédito, que eu acho que vai precisar nessa conjuntura. E hoje na coluna da especialista Carol Portilho, ela dá dicas para você passar segurança e confiança na comunicação. Olá, eu sou Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal, eu espero em comunicação e eu estou aqui hoje para te dar dicas rápidas para você começar a utilizar hoje mesmo para passar mais segurança e confiança na sua comunicação. A linguagem corporal, ela sempre revela o que você realmente está sentindo, porque o seu corpo, ele não só fala, como ele grita, mas a questão é que a ciência já nos mostrou que é possível hoje você conduzir a sua própria comunicação para passar a emoção, a segurança que você quiser. Então, se liga nessas dicas aqui, porque tenha certeza que se você conduzir a sua comunicação, você pode acertar direitinho o que você realmente quer passar aonde você estiver. A primeira dica é que você sempre ocupe mais espaço. Muitas vezes, quando a gente chega numa situação, num network, aquela reunião, café da manhã, às vezes a gente fica um pouco sem graça, né? E vem um certo desconforto. O que o seu corpo faz com isso? Ele vai e se reduz. Agora, sabendo disso, você vai lembrar sempre de ocupar mais espaço, porque assim você vai passar muito mais poder para quem está à sua frente. Então, nada de colocar a mãozinha toda dentro do bolso. Se for colocar a mão no bolso, lembra de colocar o polegar para o lado de fora, porque assim você vai passar mais poder. E lembra também de deixar sempre os seus ombros um pouco mais erguidos e as suas pernas de uma forma onde os seus pés ficam mais ou menos na largura dos seus ombros. Você realmente ocupando mais espaço, porque assim você vai parecer ter mais poder. A outra questão é o queixo. Exatamente isso. Muita gente fala que, ah, mas isso é detalhe da comunicação. Olha só, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas. Aquelas pequenas pedrinhas do dia a dia é que faz a gente realmente cair. Portanto, se liga na sua comunicação, na linguagem do seu corpo, porque você pode conduzir para melhores resultados. O queixo, por exemplo, olha só como é detalhe. Se eu abaixo um pouquinho o queixo, eu fico parecendo uma pessoa insegura, submissa e até mesmo triste. Se eu subo um pouco o queixo, olha só, centímetros a mais, agora parece que eu sou arrogante e metida, que também não é legal. Olha a diferença quando eu falo e posso até mesmo andar, sentado, onde eu estiver. Quando a pessoa me vê, você deve estar sempre com o queixo 90 graus, porque assim você vai passar uma segurança muito maior. Olha só como é que é simples. Agora, tem mais uma dica para você. Deixe sempre as suas mãos visíveis, porque as suas mãos muitas vezes vão passar a emoção. A forma até mesmo como você conduz as suas mãos. Por exemplo, se você faz mais um gesto de cima para baixo, e esse gesto é mais reto e a sua mão está reta, é um pouco mais agressiva. Se eu, por exemplo, faço o cúpulo do poder, eu passo um poder maior. Se eu começo a pacificar a minha mão, que você deve evitar de qualquer jeito fazer isso, hein? Não fica aqui, ó, passando a mão o tempo todo, porque isso vai demonstrar que você está inseguro. Exatamente isso. Olha só o que acontece no seu corpo. Quando nós estamos numa situação de desconforto, uma certa tensão, mesmo que pequena, às vezes o simples fato de falar da sua empresa durante 10 minutos já te causou um certo desconforto. O seu instinto de sobrevivência é fugir ou lutar. É fuga ou luta. Você não pode, no meio de um evento, né, fugir, sair correndo ou bater em alguém. O seu corpo, ele vai criando recursos, bem na verdade, nós somos resultados de milhares e milhares de anos. Muita coisa que acontece no seu corpo já nasce com você e está ligado ao instinto de sobrevivência. E como nós começamos a viver em sociedade, né, vendo aí como uma visão do animal, nós adotamos muitas posturas e gestos onde nós tentamos nos acalmar. Quando você faz isso aqui com as mãos, ó, fica pacificando a mão, passa a mão no relógio, a gente pega a caneta, fica mexendo nas coisas, isso libera endorfina, porque tudo que toca com as mãos libera endorfina. E isso te acalma. Só que você vai estar mandando uma mensagem para todo mundo que você está inseguro. Então, pode acontecer, que é inconsciente, mas vai lembrar agora e vai soltar e vai evitar esse gesto. Tá vendo? Dicas simples que você pode utilizar no seu dia a dia, como ocupar mais espaço para passar mais poder e segurança, o fato de que você tem que andar sempre com o queixo 90 graus e também mostrar sempre as mãos, porque assim as pessoas vão confiar mais em você e também é a forma como você vai passar a emoção. Chegou numa reunião, uma negociação, nada de sentar e esconder as mãozinhas debaixo da mesa. É deixando sempre visível a todos que estão à sua frente. Gostou dessa dica? Espero que sim. Utilize, porque é ciência trazendo muito conteúdo, muito conhecimento para você encontrar a sua melhor versão. Até breve! É isso aí, eu já estou aproveitando aqui as dicas da Carol Portilho, falou para erguer os ombros, né? Gostei, vamos colocar em prática. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos falar de um empreendimento que proporciona experiências gastronômicas aliada à arte de receber bem. Eu volto já, sai daí! Olá, já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição. E chegou uma hora muito boa do nosso programa, o horário da nossa entrevista. Hoje recebendo aqui a Doce Maison. Bom, meninas, obrigada. Eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público. Sejam bem-vindas. Nós te agradecemos, viu, o convite. Uma honra para a gente estar aqui. Eu sou a Ariane, uma das sócias da Doce Maison. Eu sou a Alessandra também. Somos irmãs e sócias, né? Para quem não sabe, nós somos irmãs e sócias. Maravilha! Meninas, é um negócio familiar e muito delicioso, né? A gente que é de Brasília, a gente já está acostumada com essa marca, né? Que adoça a vida das pessoas. Hoje não é só os doces, né? Então eu queria que vocês voltassem um pouquinho aí na trajetória de vocês e contassem como começou a Doce Maison. Bom, começou em 2011 de forma bem despretensiosa, né? Eu sou formada em Marte, sou produtora de eventos e engravidei. Então não consegui mais continuar no segmento. E sempre gostei de cozinhar. Comecei a fazer em casa bem casados, doces e da casa da minha mãe. Então a coisa foi tomando uma proporção maior. Logo eu fui em busca de um ponto comercial. E a Alessandra, no começo, não estava junto comigo. Estava só com aquele apoio de irmã. E a coisa foi tomando uma proporção maior. Eu estava com um bebê pequeno de seis meses, né? Aquela história da maioria das doceiras que comecem em casa. Eu falei, Alessandra, você vai ter que me ajudar. Então eu intimei a Alessandra a estar comigo nesse empreendimento. Foi a questão, né? Eu vendo ela com a criança pequena, minha sobrinha e tudo. Eu falei assim, não, eu vou te ajudar. Porque na época eu estava estudando para concurso, tinha acabado de me formar. Eu falei assim, não, eu estou com tempo, agora eu vou te ajudar. Não estou mais estagiando. Até você conseguir andar com as próprias pernas. Só que foi virando aquela coisa que a gente não conseguiu mais desvincular. Falei assim, agora eu vou ter que ficar mesmo. Não vai ter para onde correr, não. E aí, nessa trajetória? A gente está até vendo aqui algumas imagens da loja, não é isso? Como foi assim o caminho até chegar na abertura da loja? Começamos inicialmente na 213 Sul. Era uma loja bem pequena, né? E conforme a gente tinha, a gente queria que as pessoas sentassem no local, consumissem no local, a gente precisava de mais espaço. E isso veio para a gente em final de 2018. A gente começou essa reforma na 305, para mudar para essa nova operação, onde o espaço era três vezes maior do que o que a gente tinha na 213. Com isso, a gente foi, a abertura inicialmente era confeitaria e cafeteria. A gente viu que, assim, o ticket médio do café em si não era tão interessante para o tamanho do espaço que a gente tinha. Então, a gente começou a incrementar o bistrô, onde entrou a parte, literalmente, de alimentação. com pratos, sanduíches. E com isso foi crescendo. Hoje, a gente tem a confeitaria, a parte de confeitaria e doceria da Doce Maison. E temos o bistrô, que é a parte mais salgada dos pratos, sanduíches. Todos num local só. O pessoal pode ir lá fazer um almoço. Com certeza. E aí, almoça, um jantar, e ainda aproveita essas delícias, né? Vamos explicar qual o diferencial. A gente tem aqui chocolates, tem bem casado que vocês trabalham com eventos, né? O primeiro produto. Bolo no pote. Quantos produtos vocês têm hoje, mais ou menos? Hoje, são mais de 300 produtos. É uma coisa que hoje a gente orienta, né? Quando algumas pessoas nos perguntam, quando estão começando, falam, olha, não cometam essa loucura. Porque a gente foi implementando aos poucos, mas para quem vai começar, eu indico um cardápio mais enxuto. Mas hoje é um caminho sem volta para a gente. Porque nós temos a linha de doces finos para casamento, são mais de 150 doces, com chocolates nobres. Nós prezamos muito pelo acabamento. O acabamento tem que ser fino. O doce fino, ele não pode ser só no nome. Ingredientes sem farinha, massa sem farinha, embalagens também. Nós prezamos muito pelas embalagens, porque eu acho que traz também uma roupagem melhor. Sim, está linda. A gente está vendo aqui, né? Serve como um presente também. É, a gente tem a linha de presentes também. É só. Que é muito vendida pelo e-commerce, né? Nós abrimos o primeiro e-commerce de doceria em Brasília na pandemia. Que interessante. E como é? A pessoa encomenda a unidade, são grandes pedidos, no e-commerce. Na realidade, o nosso início mesmo da Doce Maison foi muito voltada para eventos, né? Casamentos, 15 anos, bodas, eventos maiores. Mas a gente foi incrementando já o varejo automaticamente. Então, hoje, a gente tem a vitrine, onde dentro dessas 300 variedades, a gente coloca na vitrine os que mais têm pedidos de saída e encomendas. E alguns pedidos para presente. Às vezes, a pessoa não tem tempo de encomendar, passa lá, monta a caixinha, dá para montar um presente legal. Ai, ficou lindo esse daqui, esse coração, hein? Isso aí é um caixa F. Disponível também no nosso site. Então, a pessoa não precisa só ir até a loja, que a gente tem o sistema de entregas também. Ah, que bacana. Então, ela já encomenda e espera chegar na casa dela. Exatamente. Para presente também. Para presente também. A pessoa quer presente alguém, está fora, está em viagem, não tem como passar na loja. Pessoas de fora de Brasília pedem, né? Só entrar no site. Ai, que legal. E aí, meninas? Como se manter nesse mercado, que a gente sabe que está cada vez mais competitivo? O custo também para o empresário estar aumentando, né? Verdade. Qual o segredo para chegar nesse patamar de vocês? Gestão. A gente demorou. Não foi uma coisa que nós começamos afinada, não. Mas a gestão, ficha técnica dos produtos, uma equipe bem em sintonia mesmo. Eu falo que é um time, né? Nós todos trabalhamos no mesmo propósito, que é atender bem o cliente. Então, a equipe bem afinada, a gestão bem feita, porque o doce, ele tem uma evaporação muito grande. Então, se você não tiver tudo na ponta do lápis, desde a etiquetinha que vai no doce, até a fita que dá o laço, você se perde no negócio. E a gente, infelizmente, vê alguns colegas se perdendo na questão da gestão. Olha que interessante. E até os insumos também de boa qualidade, acho que fazem diferença. É uma qualidade que não tem como abrir mão. Tem que ser a mesma qualidade ou melhorar a qualidade, porque o cliente, ele é mantido através da qualidade, né? Você quer comer aquele produto que você se apaixonou. Aí você volta no estabelecimento e tem uma coisa totalmente diferente. E não só isso, atualização também, né? Porque a gente, na parte da doceria, sempre estão surgindo novas técnicas, novos tipos de bolos, novos tipos de doce. Então, você tem que ir acompanhando essa história, porque senão você fica parada no tempo. E as pessoas querem as novidades, né? Também. De quando a gente começou para agora, até as alturas dos bolos mudaram. Uau! É uma coisa que a gente foi acompanhando. Os bolos eram baixinhos, foram aumentando. Aumentando hoje, nós temos bolos com 20 centímetros de altura. É, e se você não se atualiza, você acaba ficando assim, obsoleto no mercado, né? O cliente te procura e você, o que você tem para ele, não. E o não não é legal, né? Porque, às vezes, ele vai achar outra confeitaria que vai fazer e vai começar a fidelizar essa nova confeitaria. Então, você acaba perdendo o seu cliente que era fiel, né? Olha, isso é muito importante. Essa questão da atualização em todos os segmentos, né? Não só da alimentação. E o que é tendência? Vocês que estão por dentro, a gente tem aqui, é mini cake, não é? Isso daqui? Sim. Tem os docinhos, tem o bem casado, o brownie também, o coração aqui de chocolate. O que é que vocês trazem, assim, de tendência? Olha, isso aqui está em alta. Bom, nos itens que a gente trouxe que é mais tranquilo de trazer, esses hoje já são mais tradicionais. Mas tendências hoje são muito em questão de bolos decorados sem ser na linha de pasta americana. Porque hoje, pasta americana, paladar, quem gosta muito da pasta americana para comer mais criança, adulto, o que ele sempre faz? Parte o bolo, tira aquela capinha da pasta americana e come só o bolo. Então hoje, tem novas técnicas, tem chantininho, tem buttercream, onde você consegue fazer bolos modernos, altos, de andar também. E a pessoa consome tudo e é muito saborosa a cobertura também, né? Não precisa desperdiçar. Exatamente, você não desperdiça uma parte do bolo que a gente fala. Então eu acho que está começando a vir essa tendência onde a pessoa fala assim, eu quero comer 100% do meu bolo. Isso. Que maravilha. Meninas, antes da gente encerrar, a gente está falando de eventos, mas assim, obviamente vocês atendem empresas, né? O nosso público é muito formado também por empresários. As empresas também estão demandando essas encomendas personalizadas, né? Muito. Nós temos uma linha para empresas, corporativa, os macarrons, os doces, e nós vamos em breve lançar algo específico para quem é de empresa e com a durabilidade maior, onde a empresa vai poder guardar isso lá para presentear os seus clientes. Então tem novidade chegando também. Que maravilha. Meninas, olha, adorei. Já vou até separar aqui um para mim. Eu sei que a equipe também vai querer experimentar. Muito obrigada, Ariane. Nós te agradecemos. Eu que agradeço. Muito sucesso para vocês. Parabéns, né? Pelo trabalho. E é isso. Quando tiver novidade, expansão, vocês voltam aqui. Esperamos lá. A gente aguarda vocês lá também para conhecer pessoalmente. Almoçar e jantar conosco, tá? Que maravilha. Aproveitar da experiência completa lá no bistrô. Com certeza. Os doces eu conheço. Agora eu vou lá conhecer as refeições, os pratos, os salgados. Hoje é sexta, por exemplo, é um dia que o pessoal vai muito se relaxar. Drinks, espumantes, vinhos e tal. Isso é que é agregar, né? Valor à marca. Muito bem, meninas. Obrigada, Ariane. Até a próxima. Prazer estar aqui com vocês. A gente segue por aqui. O Brasil, agora a gente vai falar de outro assunto de cosméticos. O Brasil é o terceiro país no ranking do consumo de cosméticos no mundo. Perde apenas para os Estados Unidos e a China. Um excelente mercado para os pequenos empreendedores que agora contam com empresas de terceirização. Com elas, é possível diminuir os custos de uma fabricação própria e os riscos do negócio. Confira. As marcas próprias são um caminho para garantir um diferencial competitivo no setor de varejo. E o mercado de beleza é um deles. Através dessa estratégia, é possível combinar o know-how da indústria sobre os produtos e o conhecimento das lojas sobre os consumidores. Grazi Bueno viu essa possibilidade e lançou uma marca de cosméticos com seu nome. Então, o que eu busquei para ter a minha própria marca? A dor da cliente. A cliente, ah, Grazi, queria este produto. E eu fiquei com isso na cabeça. Por que não criar a minha própria marca? Por que vender marca de outras pessoas, de outros fornecedores? E comecei a buscar o melhor para elas. Qual é a dor da cliente? Então, conversando diretamente com a consumidora, eu comecei a notar o que elas precisavam. Então, foi quando nós lançamos o nosso primeiro produto, que foi a proteína, que, inclusive, é o nosso cargo-chefe. Além da proteína capilar, Grazi Bueno lançou outros sete produtos para cabelos, feitos sob medida com o desejo das clientes. Hoje, os produtos dela já estão na internet e em mais seis salões escolhidos a dedo. Mas Grazi Bueno quer alcançar outros voos. Agora, nós já temos o nosso site, nós não tínhamos, nós vimos que crescemos muito nos últimos dois meses, porque nós lançamos mais produtos. E esses produtos lançados foi exatamente o que elas me pediam. Os consumidores encontram nas marcas próprias um indicador de confiança e qualidade dos produtos comercializados pelo salão. Com essa estratégia, os empreendedores ganham a credibilidade para se destacar na concorrência. E aí entra outra vantagem oferecida pela marca própria, a fidelização. Hoje, eu sei o que eu posso fazer nos fios dela sem ter essa preocupação. Então, ela faz a terapia, quer manter os fios mais saudáveis, cuidando ali do couro cabeludo e nós também conseguimos também deixar ela com essa liberdade capilar. hoje ela só vai ter um secador e o cabelo dela estar pronto. E agora ela não tem mais desculpa, agora ela está agarradinha aqui conosco. Para ter a sua própria marca, o interessado deve buscar uma empresa de terceirização de cosméticos. E isso diminui os riscos do negócio, até porque o produto oferecido precisa ser aprovado pela Anvisa. Cada marca que se lança no mercado tem que passar pelo crivo da Anvisa. Então, ele tem um produto, um aloçó hidratante, por exemplo, que ele vende para uma certa marca. Alguém quer aquela mesma aloçó hidratante para a marca dele. Ok, até pode ser, mas tem que ser novamente registrado porque cada item que você muda na rotulagem de um produto para a Anvisa é considerado um novo produto. E olha, um outro mercado que faz sucesso é aquele que garante experiências de harmonia e tranquilidade ao cliente. E é com essa vibe de tranquilidade, relaxamento, bem-estar, que um artesão de Brasília está fazendo sucesso com produtos autorais. Com a pandemia, o negócio foi reinventado e prosperou com a ajuda da família. Confira na reportagem do André Lage. Artesanatos que acalmam e tranquilizam a mente. Essa é a ideia da loja que carrega no nome a proposta do empreendimento. Aqui o cliente encontra tudo para o bem-estar e o relaxamento necessário. Fontes de água que amenizam o estresse, incensários que exalam cheiros relaxantes e esculturas de budas feitas de resina para quem busca iluminação. Tudo autoral feito à mão, com muito amor e capricho. Tudo nossa família que faz. Pelo fato de estarmos numa feira de artesanato, a gente prima por isso. Todo material que a gente trabalha, a gente coloca à mão. É um artesanato. Das peças de cerâmica que são parceiros que trabalham com a gente, a gente desenvolveu produtos para impermeabilização, pintura. as pinturas que tudo que tem na loja também, a gente que faz, tudo é artesanato. 100% do que a gente vende. E olha esses itens de decoração que tem feito sucesso entre os clientes. Por aqui tem amor, paz, gratidão, entre outras mensagens inspiradoras. A proposta é exatamente o que está escrito nas mensagens, levar paz, harmonia, luz, tranquilidade para a casa das pessoas. É o que a gente tenta inspirar com os produtos que a gente vende. A loja que fica na Torre de TV, um dos pontos turísticos de Brasília, existe há 14 anos. Mais de uns dois anos para cá, o empreendimento deu um salto nas vendas. Com a loja fechada durante a pandemia, os artigos ZEN foram vendidos pela internet e ajudaram a tranquilizar a mente de quem ficou em casa. A ideia deu tão certo que o número de seguidores nas redes sociais passou de 3 mil para mais de 28 mil. A gente posta quase diariamente, faz propaganda também semanalmente e isso traz bastante gente. Mais a metade das pessoas que vêm aqui falam que conheceu pelo Instagram. Aí falam que gostou do que viu na internet e quis ver pessoalmente. A Andréia é uma dessas seguidoras. Conhecedora dos produtos da ZEN, ela sabe que vai agradar a amiga aniversariante. Essa loja me acalma não só pela música mas pelas fontes pelo barulho da água tem uma energia muito bacana e positiva aqui. O artesanato está em alta. O ano passado o número de artesãos mais que dobrou. O sistema de informações cadastrais do artesanato brasileiro tem cadastrado 8 milhões e meio de artesãos em todo o Brasil. O setor representa aproximadamente 3% do produto interno bruto e movimenta 50 milhões de reais por ano. Costumamente a gente está tentando se profissionalizar. É um dia após dia. Então tudo que a gente faz todos os detalhes tudo que a gente pensa é em profissionalizar. Eu acho que para a gente crescer a gente tem que profissionalizar mesmo sendo artesanato. Isso aí é fundamental. E o artesanato da ZEN contribui para aqueles que buscam viver uma vida equilibrada. Que é tudo feito artesanalmente tudo feito por eles e como o nome deles diz ZEN a gente fica bem ZEN aqui porque é tudo artesanal então fica uma coisa mais intimista mais pessoal então a gente vem aqui eu gosto de comprar mais por conta disso. Olha aí que maravilha a gente tem todo tipo de inovação hein. Bom pessoal sextou essa edição do Jornal do Empreendedor vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia ao longo da semana e um ótimo fim de semana até semana que vem tchau 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 Tchau